RKA4JV Muito bem! Chegamos ao estudo do artigo 11 nesta quarta-feira, dia de feriado, Proclamação da República, feriado para os fracos, porque aquele que está se preparando para os concursos não é feriado. Mais um vídeo, então, do nosso curso gratuito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 11. É um artigo muito importante, ele tem parágrafo único. E esse artigo 11 caput, ele diz que a pessoa com deficiência, e nós observamos que o Código Civil de 2002 foi alterado, no seu artigo 3º, nós não colocamos mais as pessoas com deficiência como absolutamente incapazes, são relativamente incapazes. Então, a pessoa com deficiência, ela não poderá ser obrigada a se submeter, primeiro, à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou institucionalização forçada. Então, veja, eu não posso obrigar uma pessoa com deficiência a se submeter, por exemplo, a uma cirurgia. É preciso que ela, na medida do possível, possa compreender a situação que irá passar e tenha o consentimento dessa pessoa com deficiência, na medida do possível, porque vem o parágrafo primeiro dizendo assim, o consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. E nós vamos observar depois, no artigo 12, 13, que o não consentimento poderá ser suprido, por exemplo, em caso de risco, em caso de risco da situação que a pessoa está, e seja necessário, por exemplo, uma cirurgia. Então, veja, o consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela, que é uma medida protetiva dessa pessoa com deficiência de cuidado, por isso que se chama curatela, cuidado, poderá ser suprido. Poderá, então, ser deixado de lado, mas na forma da lei. E quais serão essas situações? No risco de, por exemplo, falecer, seria uma situação que poderia suprir esse consentimento da pessoa. Mas a regra é que haja sempre um consentimento dessa pessoa com deficiência no caso de intervenção clínica ou cirúrgica, tratamento ou institucionalização forçada. A exceção se dá em caso de risco, por exemplo. Esse foi o artigo 11, muito tranquilo, mas é importante que vocês se atentem a principalmente o que está previsto no parágrafo único e os próximos artigos, que são o 12 e o 13, que nós trabalharemos. Está certo? A gente fica por aqui. Já disse para vocês que no site www.eleitoralcombruno.com.br está disponível o nosso curso de 80 questões comentadas e inéditas do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Fiquem bem, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!